Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje meus amigos eu trago para vocês o FIFA 16 atualizado para 2023. E essa versão está muito boa, está com vários times incríveis que vale muito a pena você baixar. Então venha comigo e vamos conferir agora mesmo. Você conhece o aplicativo chamado OneFootball. Com ele eu fico por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol. Principalmente da Comebol Libertadores, da Comebol Sul-Americana e também da Champions League Jogos ao Vivo. Isso mesmo, você poderá assistir jogos ao vivo diretamente no aplicativo. Destaque para a Bundesliga que é totalmente gratuita aqui no aplicativo. Basta você clicar no play e assistir gratuitamente. E um grande destaque para os melhores momentos. Isso mesmo, antes você tinha que esperar a partida acabar para você conferir os melhores momentos. Agora não. Aconteceu algum lance interessante, já vai aparecer aqui para vocês estarem assistindo. Então meus amigos, não percam seu tempo e baixem agora mesmo. Já estamos aqui no jogo pessoal. Olha que bacana o menu, né? Top demais. Aqui ó, Champions League, Skill Games. Só que isso aqui não funciona nada, né? A única coisa que funciona nesse jogo é o modo Kick-Off. Que é o modo amistoso, né? Só que podemos jogar várias partidas. Porque tem mais de 45 ligas para escolher, né? Para escolher qual time você quer jogar aquele modo amistoso, né? E um destaque muito grande para os times lendas aqui, né? Que são a Adidas, a Nike e também as seleções europeias, né? Clássica e seleção do mundo, né? Olha só. Tem aqui a seleção clássica, né? Com Pelé, Maradona. Tem também a seleção do mundo, né? Com Ronaldo, Ronaldinho. A Adidas tá aqui, ó. Com seu timeço, né? Messi, Toni Kroos, Hakimi. E também temos a Nike, né? Com Cristiano Ronaldo, Mbappé, Casemiro. Top demais. Temos aqui a parte gráfica do jogo, pessoal. Olha que gráfico bacana. Lembrando que o jogo tem sete câmeras, né? Então, se você não gostar dessa câmera aqui, você pode mudar manualmente, né? E os botões tá tudo detalhado aqui, né? Passe, chute, enfiada de bola, né? E lá vem o time do City tocando. O City, né? Que chegou a mais uma final de Champions League, né? E se não ganhar agora, pai? Eu não sei não, viu? Eu acho que deveria mandar a Pepe Guardiola embora. Bom, brincadeiras à parte. Só que eu acho que vai fazer dez anos que ele tá lá, né? E não ganhar uma Champions aí é sacanagem, viu? E olha só. O Bayern de Munique chegando. Olha aí. Thomas Müller vai levar. Vai bater no cantinho. Golaço. E é isso aí, pessoal. Passou uma moto aqui, né? Desculpa aí se atrapalhou. A parte gráfica do jogo é essa, né? Olha só. Essa neta é careca. Que isso? Você é careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca. A parte gráfica do jogo é essa, né? E agora eu vou deixar vocês conferindo, né? Pra quem quiser ver os elencos, né? Quem não quiser ver, quiser baixar o jogo direto. O link do jogo e o tutorial estão na descrição. Valeu? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido. Confere o que vocês têm que conferir. Valeu, tamo junto. É nóis. Fui. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau